Música Fala galera, o Andy aqui pra mais um vídeo E bem galera, é o seguinte mano, nesse vídeo eu vou estar trazendo pra vocês Mais informações sobre as próximas atualizações aqui do Minecraft PE, beleza? Então se você já curtiu a ideia do vídeo, já deixa o like nesse vídeo que é muito importante Se inscreva no canal e ativa o sininho caso você curta esse tipo de vídeo galera Já estamos faltando aí menos de 100 inscritos pra gente conseguir a nossa meta de 6 mil inscritos 6k mano, vocês são muito doidos velho Na moral, se inscreve no canal e ativa o sininho Deixa o like nesse vídeo caso você curta esse tipo de vídeo de informação E compartilha com todos os seus amigos, beleza? Mas enfim, vamos que vamos aqui pro vídeo Bem galera, no dia 30 de janeiro de 2019, ou seja, mês passado, bem no final do mês passado A Aubrey Norris fez uma publicação no seu Twitter dizendo assim A atualização do Minecraft 1.9 foi submetida para aprovação aos detentores da plataforma O que significa isso, Andy? Significa que a versão 1.9 oficial já está aí meio que em certificação pra estar saindo pra gente, beleza galera? Já foi aí meio que colocada pra testes e entre outras coisas pra ser uma versão oficial da versão 1.9 Como a versão 1.10 é a versão que tem os escudos, que tem aí várias coisas legais, que tem atualização das vilas Não vai vir na 1.9 oficial essas informações, essas características, beleza? Porque essas características são da versão 1.10 e não da 1.9 Mas pra conferir mais no tudo certinho, o MCPE Info 1.10, ele fez uma publicação no seu Twitter dizendo assim Ou seja, galera, ele está aqui explicando pra gente que meio que a certificação é um teste passado pelo aplicativo O Minecraft está passando por um teste agora, a versão 1.9 Pra descobrir se tem algum bug ainda, se tem algum erro Ou se tem algo do tipo assim que possa impedir que essa versão possa ser lançada, beleza? E lembrando, galera, é da versão 1.9, não da versão 1.10 Na 1.9 não tem escudos, não tem aí as novas vilas, não tem o posto de pillage, não tem o village bash Não tem nada disso, não tem as barriers, não tem nada disso aí nessa versão 1.9 Porque a versão 1.10 é que foi atualizada com isso tudo, com todas essas informações E bem, galera, eu estou trazendo pra vocês aqui uma notícia muito interessante, que é o seguinte Não sei se vocês já notaram, mano, mas nas atualizações passadas oficiais No dia que saiu a versão oficial, no dia seguinte, saiu a versão beta para o Minecraft, beleza? Ou seja, provavelmente se essa versão 1.9 sair na terça-feira Na quarta-feira vai estar saindo aí a versão beta, uma versão beta pra gente Com novas coisas, eu estou bem com correção de bugs Porque eu sei que muitas pessoas já me falaram, mano, que a versão 1.10 está um pouco bugada ainda Os desenvolvedores, eles trabalharam bastante pra adicionar muitas coisas e tirarem os bugs Mas ainda continuou bugado pra alguns dispositivos E fiquem calmos pra essas pessoas que estão com o Minecraft bugado Que os desenvolvedores estão cientes aí dos bugs que estão acontecendo E vai consertar o mais rápido possível Como eu dito pra vocês, se sair na terça-feira oficial Vai sair na quarta-feira a versão beta Se sair na quarta-feira a versão oficial Na quinta-feira sai a versão beta Eu não digo que sairia na quinta-feira a versão oficial E na sexta-feira a versão beta Porque é bem provável de acontecer isso É bem provável de lançar a versão beta na terça-feira, ou seja, amanhã E na quarta-feira sair a versão beta pra gente Mas é isso aí galera Esse aqui foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Um vídeo informativo bastante detalhado pra vocês E pras pessoas que estão com dúvida aí Sobre os bugs que estão acontecendo no Minecraft 1.10, beleza? Mas enfim, se você curtiu Deixa o like nesse vídeo que é importante Se inscreva no canal, ativa o sininho E compartilha com todos os seus amigos Pra gente conseguir bater essa meta de 6 mil inscritos Até o meado de fevereiro, beleza? Por favor, ajuda a gente aí se inscrevendo Mas enfim, obrigado pela sua visualização Até o próximo vídeo galera E fui! Tchau! 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 Tchau!